Detox para os dias de calor mata a sede e emagrece. Suco detox de abacaxi para emagrecer, queimar a gordura abdominal localizada e secar a barriga rapidamente. O suco de abacaxi é um dos mais refrescantes e mais utilizados, principalmente no verão, mas o que poucos sabem é que o suco de abacaxi não é apenas um suco qualquer somente para matar a sede, ou para refrescar do calor e sim um poderoso suco para eliminar todas as impurezas do organismo. Propriedades e benefícios do suco de abacaxi. Para entendermos melhor os benefícios do suco de abacaxi, vamos começar a falar de suas propriedades. O abacaxi é rico em, bromelina, fibras não solúveis e solúveis, ferro, manganês, cobre, magnésio, vitaminas A, B1 e C, água, que ajuda na hidratação do nosso organismo. Como isso se torna um poderoso diurético, fortalecedor do sistema imunológico, regularizador da digestão, regularizador das atividades musculares do coração, ajuda na saciedade alimentar, o que faz com que tenha menos ingestão de alimentos e fazer perder peso. Ainda mais que cada fatia contém apenas 50 calorias, ajuda a aliviar dores musculares depois de algum treino, ou exercício físico. Nutre a pele, fortalece os cabelos, ajuda a ganhar massa muscular, tem efeito anti-inflamatório, ajuda a controlar a coagulação sanguínea, a fortalecer a estrutura óssea e a fortalecer o sistema imunológico. Apesar de sempre usarmos somente a polpa da fruta para fazer sucos, doces, ou até mesmo comermos em estado in natura como sobremesa, a casca do abacaxi também pode ser incluso na dieta fazendo chás noturnos para poder tomar, pois possui todas as propriedades importantes que irão auxiliar no bom funcionamento do nosso organismo, tanto para evitar doenças, quanto também para perder peso. Cuidados ao consumir o suco detox de abacaxi. Sempre que agregamos algo como, por exemplo, o suco detox de abacaxi para emagrecer ou até mesmo para fazer uma simples limpeza desintoxiante no nosso organismo, é sempre bom procurarmos primeiro um médico, para sabermos se algum problema de saúde ou predisposição pode prejudicar o seu uso e assim trazer malefícios ao invés de benefícios. Ainda vale lembrar que pessoas com predisposição de reação ao abacaxi, ou são alérgicas à fruta, não devem fazer uso, mesmo que seja apenas o suco, pois pode dar uma reação alérgica muito forte, causando um choque anafilático, além das reações mais leves, como simples urticária. Suco detox de abacaxi não deve ser usado por mais de 7 dias seguidos, dando intervalo de ao menos 15 dias ao retornar o seu uso contínuo, ou pode ser alternado entre os dias durante a dieta poder outros tipos de sucos detox, como por exemplo o suco detox de melancia. O suco detox de abacaxi, é apenas um auxiliar na perda de peso, sendo ideal aliar este tipo de suco com exercícios físicos e uma boa alimentação. Como preparar o suco detox de abacaxi? Existem vários tipos de suco detox de abacaxi, onde podemos variar as receitas, já que podemos fazer o suco com gengibre, com hortelã, com couve, com chi e com maçã. Receitas de sucos detox simples e fácil de fazer de abacaxi. 1. Suco detox de abacaxi com chia. Ingredientes. Chia uma colher de sopa. Abacaxi pequeno 1-2 unidade. Água 300 ml. Com uma colher de sopa de chia, metade de um abacaxi pequeno, e 300 ml de água batidos no liquidificador, fica melhor com umas gotas de limão e aí temos o suco detox de abacaxi. Gostou deixe seu joia, e se inscreva no canal, e até o próximo vídeo.